Depois de três estações, é que os funcionários conseguiram capturar o cachorro. O cachorro aqui está bem, está vivo, deu bastante trabalho para capturar, mas está aqui. Dos mais, ele está um pouco machucado, porque ele está cansado também. Está se recuperando aqui. Está aqui o cachorro resgatado. Salve. Dos trilhos, ele foi levado para o Hospital Veterinário Público. Estava bravo, mas bem. Não deixava ninguém se aproximar. Mesmo assim, a equipe conseguiu fazer exames e medicá-lo. Tudo que for necessário para ele aqui vai ser feito. A gente sabe que ele tem algumas lesões nos membros, tanto anteriores quanto posteriores, mas são lesões de laceração pequenas a princípio, nada demais. Ele não permite que a gente inspecione de jeito nenhum, ele tenta morder. Por isso que vocês podem vê-lo, ele está de focinheira, porque realmente ele não deixa que ninguém toque.